Para uma amiga, vamos a mais uma. Vai lá! Lá lá lá! Você pode revirir ao mundo E talvez ache quem me dá noio meu coro da ação batta e ponta a cabeça Não me dirigiu como se rendeu Tenho a sensação de estar inteiro Uma cena ou outra, um filme inteiro Sinto que também está solteiro A mesma solta, o mesmo amor Eu duvido que você está ouvindo Eu duvido que a dor é sacram Eu duvido que seus olhos não chamam por mim Eu acredito que a paixão não morreu Eu acredito que sempre existe um sonho Eu acredito que toda briga de amor é assim Epa! Música Alguém de novo se perdeu Não tenho a sensação de estar no medo Uma senhora que eu não me engano Sinto que não fez que a sofrer A última saudade do mesmo mal de amor Eu duvido que você não me engano Eu duvido o calor dessa cama Eu duvido que seu cheiro não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que o desejo sou eu Acredito que toda a vida de amor é assim Beijinhos, Vanessa! Temos cá a nossa amiga Gilda! Vá, vai! Vá, Lula! Você pode revirar o mundo E não vai achar o que é melhor do seu O coração tá ligado na cabeça Não é que nem como se perdeu Não tenho a sensação de estar no medo Uma senhora que eu não me engano Sinto que também está sofrer A mesma saudade do mesmo mal de amor Eu duvido que você não me engano Eu duvido que o calor dessa cama Eu duvido que o teu choro já me chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que o desejo sou eu Acredito que toda a vida de amor é assim E não é que nem sofrer É que não Eu duvido que você não me ama Eu duvido que a dor é saída Eu duvido que seus olhos não chamam por mim Acredito que a paz não me odeia Acredito que se desiste o sorriso Acredito que toda briga de amor é assim Toda briga de amor é assim Toda briga de amor é assim Eu duvido! Boa! Muito obrigado! Boa! 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 Obrigado. 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 Não posso dizer nada para o problema. Porque o José é um dos meus favoritos. Só ele é que tem paciência para madurar. Obrigado. 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 Mariana Maria Helena, como é que estás? Mariana Maria Maria, como é que estás? Mariana 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 Maria, como é que estás? A vida, a vida, a vida, a vida, a vida, a vida. A CIDADE NO BRASIL 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 A luz muda, a luz muda, terra chama muda, terra chama muda, a luz 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 muda, junta, сама muda, essa senhora. Bem, com esta musiquinha, agora só vamos lá, só recuperamos o fundo, Se ouvirmos uma sangria Vamos lá ver uma sangria Epa! Ai, eu adoro este lugar Oh, amém, eu adoro este lugar A vida volta Aqui Somos todos um pouco de igual E se a vida fez-te algo mal A sangria muda Vem, vem mesmo assim como tu és Vem, vem mesmo assim como tu és São todos bem-vindos Aqui Estamos nesta loucura Perdi nos festões Que o nosso rio Bora! A dedicação da caçangria Vem, vem mesmo assim Vem, vem mesmo assim Vem, vem mesmo assim Vem, vem, vem mesmo assim Vem, vem mesmo assim Vem, vem mesmo assim Ai, como o tempo passa, meu bem Como o tempo passa, meu bem Eu vou dar Mas, com o mundo disto a gostar Portanto, aqui vão ficar Tivemos por na rua Maravilhismo, assim como és Bem, um e cinco e dez Tivemos aqui Aqui, ganhamos nesta altura Tivemos nesta mistura Dançamos o vinho Fala-te aqui Tivemos, canta sangria É doce e frio Carca sangria Tivemos, canta sangria Tivemos, canta sangria Tivemos, canta sangria Lá, calça sangria E trabalho, e trabalho 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 E trabalho E trabalho E trabalho, e trabalho E trabalho, e trabalho 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 E blade E trabalho E trabalho E trabalho Esquita o local, o curado da castela O nosso tempo, o mar e o rio nos correntes Que é o amor, aleatório do tambor Uma linda de estrada e uma grama de amor E nas coisas do mar e nos sentenhos do mês Esquita a guitarra que diz e diz olé olé Vamos lá! Lai, 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 la E era feliz A sociedade serena Jorava um ator Que se alocou na areia E voltou E voltou Um país amado E voltou a Espanha E deixá-las que eu dou um papo E agora E foi assim que acabou A liga de um trem de amor De Maria Batista E o Manuel Matador E eram os outros dois Com o interesse dos pés E o chamele da guitarra E os gregos e o leola Quero ouvir-me aqui agora Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, 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 Eu já me matou, matou-se a mão na areia E eu me matou, posso ir de mal Mas voltou os pães, já mais me preocupado Eu tinha calor, eu tinha um grande amor Eu me matou, eu me matou a vista E eu me matou, eu me matou Eu já me matou, eu me matou Eu já me matou, eu me matou Eu já me matou, eu me matou Eu me matou, eu me matou Vamos lá Vai, 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 vai Vai, 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 vai Agora vamos lá saber uma coisa Primeiro vou perguntar às meninas Vocês acham que os homens choram Ou que os homens não choram? E agora vou perguntar Às meninas Os homens choram ou não choram? Até vamos lá ver se choram ou não choram Eu acho que choram Mas choram por razões diferentes Os homens choram por mais É ou não é? É ou não é? É ou não é? Consegui a culpada desse amor se acabar Consegui destruindo a minha vida Você que deixou meu coração Me fez chorar Me deixou no reto sem sair Como é que as coisas seridem? Música Você foi ocupada desse amor Me acabar Você me destruiu A minha vida Você que machucou Meu coração Me fez chorar E eu me perdi E saíra Com o Senhor Agora E o calor não me flora E o meu morro chora E o meu morro chora E o meu morro agora E a balanjas não a corra E o meu morro chora E o meu morro chora Se acabar Você que destruiu A minha vida Você que machucou Meu coração Me deixou nada E me deixou ver Você sem saída Fui embora Por favor, não implora Que o meu 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 chora Por favor, não implora A minha vida já estava fora Que o meu 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 chora Você foi a culpada Desse amor Se acabar Você que destruiu A minha vida Você que machucou Meu coração Me deixou nada Me deixou No medo Sem saída Estou indo embora Agora E o favor, não implora Eu quero Eu moro e chora Por favor, não implora Eu moro e implora Agora A minha vida já estava fora O meu 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 chora Vamos lá 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 Vamos lá